Música O governo do estado entregou na tarde desta quarta-feira equipamentos especiais para a segurança pública visando a Copa do Mundo da FIFA São dois centros integrados de comando e controle móveis e duas plataformas de observação elevadas O investimento foi de 6 milhões e 300 mil reais Esses dois caminhões da frente que não só geram imagens como são capazes de administrar crises porque neles nós podemos, a partir deles, consultar sistemas consultar dados de indivíduos, enfim fazer toda a gestão de crise em qualquer parte do estado Três plataformas móveis, plataformas de observação elevada com a finalidade de vídeo monitoramento Na mesma solenidade, em frente ao Palácio Piratini foram entregues 39 viaturas da Polícia Civil para serem utilizadas na região metropolitana e no interior Os investimentos em segurança pública para a Copa 2014 servirão à sociedade após o Mundial e passarão de 100 milhões de reais só no Rio Grande do Sul São equipamentos permanentes Centro integrado de comando e controle ele passa a ser utilizado pela estrutura de segurança pública de maneira permanente Então a Copa, na verdade, foi um chamarisco para investimento em segurança Nós já estamos fazendo investimentos muito pesados E essa agregação de recursos do governo federal é excelente Isso aqui é o que tem de mais moderno Então a gente tem de mais moderno porque é necessário eu também Obrigado.